Aquele que habita nos altos céus e olha para nós, está trabalhando nesse momento ao nosso favor. Deus se levanta do seu trono para nos dar vitória. O seu reino é eterno. A sua fidelidade dura para sempre. E nesse momento, o que Senhor nós clamamos para que cuide de nós, estabeleça teu trono em nossas vidas e nos faça viver pela fé. Entrega, Senhor, tudo aquilo que tens preparado para nós em nossas mãos. Cuida, Deus, de cada casa, de cada família, de cada coração. Pois eu abençoo esse dia em nome de Jesus. Amém.